Não rapaziada, é verdade Tá, é verdade Tá rolando aí que a gente tá no mercado e pá É verdade Agora, não necessariamente a gente vai sair do time, entendeu? Isso aí acontece todo split, cara Todo split Os jogadores são colocados no mercado pra ver a situação e tal, tá ligado? Normal isso Não precisa ficar afobados, velho Tá? Eu sei que vocês não vão aguentar sem dicas Eu sei que é difícil, cara Relaxa Tem muita coisa pra quando o Mundial nem começou ainda